Quarta-feira, quarta-feira aqui em Porto de Galinhas, são 4h52 da tarde, gente, quase 5 horas da tarde, gente, olha aí, bastante gente aqui, hein, aqui é o que, gente, aqui é o Marco Zero de Porto de Galinhas, é rua aqui, rua ali, rua ali, rua ali, beleza? Muito bacana, aqui é a rua Jupirá, outras caixinhas eletrônicas aqui de Porto de Galinhas, a rua da feira aqui, bem legal aqui essa rua, muito bacana, tá? E aqui, ó, em frente, a rua da delegacia ali, na rua da Pausada Brasileira, ok? Essa aqui é a rua aqui do letrejo, gente, quem conhece o letrejo de Porto de Galinhas é o maior aqui de Porto de Galinhas, essa aqui é a rua, beleza? E aqui do lado fica uns táxis comuns aqui, quiser pegar uns táxis, beleza? Fica tudo aqui, ó, muito legal, show demais aqui, ó, tem uma lojinha bacana, tem bastante coisa aqui, a Shopping 10 aqui em Porto de Galinhas, bem, bem legal, tá? Pra quem não conhece aí essa lojinha, vamos vir a Porto de Galinhas, entre, tá? Compra algumas coisinhas bem bacanas aí, que tem bastante opção de roupa, chapéu, boné, moda praia, bem legal. Aqui é a igrejinha, né, a capelinha aqui de Porto de Galinhas, olha que legal, muito linda. Hum, cheiro bom, hein? Cheirinho bom aqui, feijãozinho, caldo, muito bacana, gente. Mostrando umas coisas pra vocês, ficam aí, tá? Estamos chegando aqui no, no point aqui em Porto de Galinhas, né? Onde vai se concentrar mais gente aqui, tá? Aqui já é na beira da praia também, né? Pra gente fumar, a galera curte muito, a galera gosta muito. Beleza? Aqui tá o Caldinho do Claudio, restaurante aqui, ó. Prato a partir de R$22,90 aqui, ok? Aqui no Caldinho do Claudio aqui, Caldinho do Claudio aqui em Porto de Galinhas. Beleza? Pizzaria aqui, ó, gente, ó. A Laço Palmeira aqui, muito top essa pizzaria aqui, ok? Muito boa mesmo, gente. E aqui, ó, gente, tá o Café Moeda aqui em frente aqui, ó. Tá certo? Bastante coisa legal ali. Café Moeda. Ali tá o Bacaxeira, é um restaurante aqui em Porto de Galinhas, Bacaxeira. Sensacional. Beleza? Estamos chegando aqui no Point. Muita gente já conhece aqui, tá? A gente já conhece esse lugar aqui, maravilhoso aqui. Pra quem não conhece, né? Muito bacana esse lugar aqui, gente. Bastante restaurante, ali tá o Varandas, ok? Ali do lado tá o Bacaxeira. Ali tá o Café Moeda. Tá bem pertinho, né? Um do outro aqui. Aqui tá o Porto Mix, Bodega aqui, ó. Muito bacana. Em cima tá o Caldito do Nenê, né? Muito famoso aqui em Porto de Galinhas. E aqui nessa jangadinha aqui, ó, pra tirar aquela foto legal, tá? Ficar de recordação aí, ó. Muito bonito, tá? Sensacional. Pessoal tirando foto aqui, ó. Olha que legal. E aqui, galerinha, ó. Aqui onde você compra a pasta de jangada, tá? Aqui em frente, aqui, ó. Pasta de jangada, compra aqui. Vamos fazer aqui do passe tradicional aqui de Porto de Galinhas. Passei muito top aqui em Porto de Galinhas. Você compra aqui, tá? Pasta de jangada. E aqui do lado tá o Itaoka, né? Restaurante Itaoka aqui, ó. Aqui a gente, ó. Itaoka. Essas toalhas aqui, essas saídas de banho, não sei. Mas olha só. R$28,00 aqui, ó. Muito bonita, né? Itaoka aqui, gente, ó. Aqui é só o Itaoka. Tudo bem organizado, tudo bem limpinho. Sensacional, tá? E aqui tá essa praia maravilhosa. A praia das piscinas naturais aqui em Porto de Galinhas. Tá? Eu vou lá mostrar um palco de festa pra vocês. Palco de festa pra vocês. Areia branquinha, gente. Muito gostosa. Olha aí. Sempre tem esse pessoal vendendo aqui as roupas. Já estão indo embora já, né? Quase cinco horas já. Cinco da tarde, então a galera já tá indo embora já. Tá? Olha que top. Muita gente na praia ainda hoje, né? Muita gente curtindo esse paraíso. Sensacional. Mas o pessoal fez isso aqui também, pra tirar foto aqui. A galera fez isso aqui, ó. Esse arco aqui de palha de coqueiro. Muito bacana. Aqui, ó. Olha que lindo que fica. Muito top. Bacana demais, gente. Olha só. Chegaram tudo com as velas já enroladas, porque... Já estão, né? Finalizando já. Cinco horas, a galera tá... Parando tudo aqui, né? Os passeios. Mas olha só que vista maravilhosa aqui. Aqui escurece rápido, galera. A praia que escurece muito rápido. Pra não. O lugar, né? Pernambuco, tipo, cinco horas, tá escurecendo, já. Cinco e meia já tá... Praticamente escuro, né? Maravilhosa. Música ao vivo lá em cima. Calde do Nenê. Tem música ao vivo. Muito legal. Sentei aqui, galerinha. Assim, na jangada aqui, ó. E veja essa vista maravilhosa aqui, ó. Olha isso. A galera curtindo aqui, deitadas, curtindo. O sol já se foi, né? Já era. A lua já tá aparecendo ali, ó. Como eu falei pra vocês, cinco e meia, galera. Tá quase tudo escuro aqui. Praticamente escuro, né? Descurece muito rápido aqui, ó. Pra lá, fica... Coupen. Botando Coupen. Muro alto. Beleza? E pra lá, a gente fica Maracaípe. Botando Maracaípe fica pra lá, beleza? E essa aqui é a praia principal de Porto de Galesa. E o passeio de jangada custa 50 reais, tá? 50 reais uma horinha. Vocês vão conhecer. Patricios naturais. Muito legal, tá? É bem tradicional aqui esse passeio. A galera, quando chega aqui, vai fazer esse passeio. Esse passeio de jangada e o passeio de bug, né? Também tem um mergulho também. Muito bom. Tchau, tchau. Fragurera. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto